Mas esse é o DJ Leon, moleque do Mandelão Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? DJ Leon Original Minha pega deu uma pistola Minha bota deu uma bazuca Toma bomba tchuca, toma bomba tchuca Minha bola fica de quatro e é pumba, pumba, pumba Pumba, 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 pumba Minha pega deu uma pistola Minha bota deu uma bazuca Minha pegada é uma pistola, minha botada é uma bazuca Toma bomba tchuca, rebola, fica de quatro E é pumba, pumba, pumba Toma bomba tchuca, toma bomba tchuca No baile da 17, as novinha tão gostando Os menor tá de um brela, o cuvucu tá rolando Os menor tá de um brela, o cuvucu tá rolando Os menor tá de um brela, o cuvucu tá rolando Os menor tá de um brela, o cuvucu tá rolando Os criada 17, vai de vem Os criada 17, as novinha tão gostando Os menor tá com um brela, o cuvucu tá rolando Os menor tá com um brela, o cuvucu tá rolando O cuvucu tá rolando O cuvucu tá rolando Os criada 17, vai de vem Os criada 17, as novinha tão gostando Minha pegada é uma pistola, minha botada é uma bazuca Toma bomba tchuca, toma bomba tchuca Bala fica de quatro, que é pumba 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 Já pega, dá uma pistola, minha botada é uma bazuca Pumba 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 Toma bomba tchuca, toma bomba tchuca No baile da 17 As novinha tão gostando Os menor tá de um breu Fucu, fucu tá rolado Os menor tá de um breu Fucu, fucu tá rolado Os menor tá de um breu Fucu, fucu tá rolado Fucu, 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 fucu Tá rolado Mas esse é o DJ Leon, moleque do Mandelão Esse é o DJ Leon original, tá ligado? DJ Leon original E o DJ Leon, moleque do Mandelão